Música Eu tenho certeza que vocês não sabem da onde que eu tirei essa ideia de fazer esse vídeo de responder as coisas Uma coisa nova, absolutamente, minha invenção, assim como eu falo de uma invenção do ponto zero Aí vem um monte de secretino, os invejosos vão falar que eu copiei do Leo Stronda Mas esquenta a cabeça que isso não aconteceu, tá bom? É inédito isso aqui, ninguém viu, eu também não sei das perguntas, mas não tem problema Leo, esquenta a cabeça, ok? Olha só, esse vídeo nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram E aí delas vocês vão fazer outras e aí nós vamos fazer esse quadro virar mais forte E começando a abrir o seu coração pra mim, o Body Dreamer abriu mais do que o coração pra mim, né? Então você tá com vontade de fazer qualquer pergunta Pergunta sobre a vida, porque eu sou velho Pergunta sobre musculação, sobre campeonato, porque eu tenho 135 campeonatos Pergunta sobre youtuber, porque eu tenho aí uma galera que segue, que são vocês Às vezes você quer saber de uma coisa sobre pai, sobre amante Sabe como é que é? Eu tenho uns meus... I have my moments Que é pergunta sobre dança, eu sei dançar, velho É, eu sei pular de trampolim, que eu fiz os altos ornamentais Você é o bichão mesmo, hein, doido Eu sei nadar, eu sei andar de moto Pode perguntar de moto, velho, tá bom? Ou de carro também, que eu gosto muito De repente você pergunta alguma coisa que tem... Have it up, baby! Yep, yep! Enfim, Buddydreamer, primeira pergunta Eu queria saber o porquê que o cara pega no meu pé Porque ele falou pra mim que eu sou um cara rico Rico de meme, rico, ele faz qualquer coisa comigo Qualquer frase minha, ele me ferra, pega na internet coisas e joga aí E a primeira delas é exatamente ele que fez aqui Que o Wilson parou pra mim Bate quantas por dia? Pô, velho, eu vou te falar na boa que eu sou um velho ponheteiro Como eu já falei numa entrevista O que é isso? Que deselegante Porque, putz, não vou falar nada É uma, é uma por dia Começamos bem Como que não? Saca só Esse cara aqui é um agente boa pra caramba Me visitou lá no Arnold Classic Na BR, na Brasil Trade Fitness Foi legal pra caramba Carinhoso demais Saca só Eu queria saber Que eu sendo um natural Poderei treinar três vezes ao dia E que conseguiria recuperar Ou seria Ou seja Bobeira três treinos Ou não Abraços, pai Da musculação colossal Megalodon freak Ó, velho Foi muito elogio pra um cara só, né? Se você terminasse aqui e falar Megalodon porque você é velho Dinossauro Da pré-estrólea Eu nem te falo nada Meu velho é o seguinte Existia nos anos 70 Double split Quem fazia muito isso Era o próprio Arnold Que era treinar uma hora E treinar em outra hora do dia Com separação de pelo menos Umas quatro, cinco horas De cada treino Isso se preconizou nos anos 80 Mais ainda nos anos 80 e 90 Porque os atletas entraram naquela época Que a época que nós estamos hoje Que tem a mídia escrita E agora a mídia visual, né? A mídia de internet Seja de televisão De smart Ou do seu celular Não importa Então os caras começavam A fazer as publicações Então tinha um espaço de tempo grande Entre um treino e outro Pra ele poder se recuperar Comer certo E às vezes Também não tinha muito tempo Porque era meia hora de manhã E meia hora à noite Ou a double split Na verdade começou Tendo divisões Não era pensando no aeróbio não A double split começou Falando sobre divisões mesmo Porque tinha muito treino A, B, C Principalmente o próprio Arnold Arnold, Sérgio Oliva Frank Zane Frank Columbo Todos eles faziam A, B, C Frank Zane chegava a fazer A e B Ele fazia todos os dias abdominal Todos os dias panturrilha E ele fazia metade do corpo num dia Metade do corpo no outro Então a preconização do double split Quanto mais do triple split Split que é no caso O que o Big perguntou aqui Não precisa obrigatoriamente Porque vai melhorar Não, você pode fazer Por quê? Porque o seu dia inibe você Pra você poder fazer, sei lá Você faz o faculdade Trabalha o dia inteiro e tudo mais Sobra meia hora de manhã Você fala Eu tenho um puta de um gás de manhã Vai lá e faz peito Ah, mas sobrou à tarde Eu tenho uma hora à tarde Qual que eu faço? Se eu tivesse que escolher Pra você Ou pra mim principalmente Eu ia falar pro seu o seguinte Meu velho Melhor você fazer essa meia hora de manhã Fazer o seu aeróbio Nem que seja Não precisa ser em jejum Nem nada 50% dos estudos científicos Falam uma coisa E 50% fala outra Tem fundamento os dois? Os dois tem fundamento fisiológico Mas muito de pessoa pra pessoa Muito de experimento Até porque o aeróbio em jejum Funciona durante umas duas semanas Depois ele para Você tem que fazer um trocadilho Eu treinaria meia hora de aeróbio de manhã E uma hora de musculação No final da tarde Ou da noite E assim por diante Pra fazer três treinos Só se você quiser Exemplo Tá próximo de uma época de CK Como campeonato Eu cheguei a fazer três treinos Já passei pra vocês aí Nos stories Que eu fazia um aeróbio de manhã Em jejum Ou não em jejum Treinava musculação no meio do dia E no final da noite Voltava e fazia mais um aeróbio Ou fazia um complemento Com panturrilha e abdômen Fechado? Então a double split Não importa se você é natural Ou se você está hormonizado Você pode sim Fazer três treinos por dia Desde que não seja O mesmo grupo muscular Trocou o músculo Desce o pau Treinou anaeróbio numa hora E aeróbio na outra É melhor do que você fazer Musculação de manhã E à noite você faz Musculação e aeróbio A melhor forma É você separar O aeróbio do anaeróbio Porque você vai Sinalizar pro teu corpo Sinalizou anabolismo É o ferro Sinalizou resistência Ou queima de gordura E a parte lipolítica Do seu corpo Ou seja Você sinalizou pra ele Que você quer metabolizar Asse dos graços Em forma de energia É o aeróbio Então você sinaliza Em horários diferentes Que eu particularmente Gosto mais Eu gosto mais Fechado? Próxima pergunta O Senphysic Fernando Sardinha Gostaria de saber Se existe esse negócio De TPC Sim TPC é abreviatura Colocaram um monte De abreviatura Em um monte de coisas Que são muito fáceis Pelo amor de Deus TPC ficou TPC Mas é terapia pós ciclo Ou seja Parou de tomar Se você tomou uma quantidade Boa E ainda tomou Grande quantidade de tempo Ou tomou androgênicos Você precisa mais ainda Fazer o TPC Que é fazer com que O seu hormônio Volte a produzir Níveis altos De HA De testosterona E etc Se tomou insulina A insulina também Bloqueia o seu raio de ação Do seu pâncreas Liberar a insulina E assim por diante Os hormônios funcionam Em cima do que você Sinaliza pra ele Assim como o músculo Então se você Sinaliza pra ele Que toda hora Você está colocando Um exógeno Ele vai parar Automaticamente o dele Salvo exceções Como eu faço Que é Fazer um TRT É uma merda Eu não gosto Esse negócio de abreviatura Que me enche meu saco Vocês inventam Cada hora Uma abreviatura Mas Simplificando Eu gosto de fazer Uma tomada pequena E mais fracionada De testosterona Que faz com que Meus hormônios Não parem de produzir Eu tenho um valor Plasmático bom Mas a minha produção Natural também é boa Mesmo porque eu não preciso Fazer grandes quantidades De TPC Não preciso ficar tomando Clomifeno Citrato de Tamoxifeno E etc Tá bom? Ou no caso Do Choragon E Companhia Limitada Tá bom? Que é Ou Pregnil Enfim Gonadotrofina Coriônica Humana Não precisa fazer Se você não toma Grandes quantidades Ou androgênico Mas tudo precisa fazer Se você estiver Não fazendo seus exames Fez seu exame Você vai descobrir Se precisa Ou se não Fazer um TPC Forte Ou só um curtinho De pouco espaço de tempo Fechado? Tem sim TPC Próxima pergunta Raul Souza Eu comecei a treinar agora É normal ter vergonha? Meu velho Eu vou te falar sinceramente Vergonha Todo mundo passa uma hora na vida Porque você tá começando Aquele esporte Ou aquele ambiente Ou lidar com a parte social Da coisa Que não deveria ser Se você parava a pensar Que você tem que lidar Com a parte social Pelo fato de você estar Indo num horário Cuidar de você Já tá errado Não você está errado Tá errado o que foi criado No Brasil Principalmente Você vai nos Estados Unidos Você pega um jogador de basquete Dois metros e meio de altura Vai lá Fazer ferro Você pega um jogador de basquete De futebol americano Mais baixo Gigante Vai estar fazendo ferro Você pega um jogador de beisebol O cara tem um braço maior Que muito bodybuilder Você vai pegar um bodybuilder O cara tá gigante Treinando no mesmo ambiente Ninguém fica passando vergonha Ninguém fica preocupadinho com moda Nos Estados Unidos É muito diferente Assim como em alguns países Como por exemplo O quite Tá aí dando uma lição de moral Pra todo mundo Porque lá todo mundo Vai treinar pra valer Ou vai treinar pra valer Ou nem entra na academia É assim no meu ginásio Sardinha as jeans Foi feita pra todo mundo Todo mundo pensa que é de bodybuilder Mas não é não A ideia O ideal é de bodybuilder Sabe por quê? Porque bodybuilder não é imbecil De ficar apontando Quem é gordo Quem é magro Bodybuilder não vai ficar falando Pra você que você é frango Ou que você é tímido Ou que você é alto ou baixo Ou que você é gay Ou que você é héter O bodybuilder não brinca com isso Bodybuilder não tá nem aí pra você Bodybuilder nem olha pro seu lado Bodybuilder reveza com você Numa máquina se for o caso Então pensa o seguinte meu velho Normal você se sentir vergonha Normal não por sua culpa Por culpa dos filhos da puta Que frequentam a academia E principalmente Dos filhos da puta Donos de academia Porque vai na academia E coloca primeiro de tudo Põe música de balada É uma merda Tá errado Tá errado porque a psicologia do esporte Diz o contrário Movimentos cadenciados Tem seguidos de estímulo Audiovisual cadenciado Você põe axé Todo mundo dança Você põe balado Todo mundo corre Musculação não é correr Nem dançar Musculação é um controle neuromuscular É o globo locular aberto E movimentos repetitivos Com sobrecarga Com controle neuromuscular Que não existe em nenhum outro esporte Então a ideologia Do lugar tá errada Procura uma academia Entre que as pessoas vão te tratar Como um simples frequentador Quanto mais simples você for tratado Menos vergonha você vai ter Acredita em mim Próxima pergunta Lucas Uriel Aguenta quanto na rosca? Só deixou um cacá no final Olha velho Eu vou te falar sinceramente Se eu sou o Léo Eu falo pra você Eu aguento igual você aguenta A minha banana Caralho O maluco é brabo Mas eu não vou falar isso pra você Saca só Eu já cheguei a fazer rosca direta Com 70kg Agora se você deu muito Porque eu vou responder A parte técnica da coisa Eu fiz rosca direta com 70kg Umas 5 ou 6 repetições Mas depois que eu tive Os meus problemas de epicondilite Eu tive que diminuir as cargas E aí eu usei o ponto zero Que todo mundo vai falar pra mim De novo Uns merda Uns bosta Vão falar que existe o ponto zero É mesmo velho Se eu tô inventando E tô falando o nome Mesmo que seja plágio Ou tô mentindo Você tem que perguntar pra mim O que que eu estou pensando Que se chama ponto zero E que é minha invenção Você não acha? No mínimo Você tem que ter um pouco de humildade Pra perguntar Sardinha Explica pra mim qual que é o ponto zero O ponto zero eu explico Na plataforma Sardinha Evolution Não vou deixar Vou deixar um link aí pra vocês Porque é Isso aí é uma plataforma verdadeira São 132 vídeos Fora Que tem a outra plataforma Que é Treino Evolution Que vocês me pediram Que é simplesmente uma plataforma Que você pode baixar no celular E pegar todo dia o seu treino A minha sugestão De 7 divisões E ficaram 50 vídeos Então quer dizer Eu fiz porque vocês pediram E o Sardinha Evolution Já é uma plataforma mais ampla Completa Que eu falo de tudo Inclusive de esteroide anabólico O que os meus amigos me ensinaram Nutrição Suplementação De uma forma geral Como um bodybuilder Pensa pra você ter resultado suficiente Pra não ter que ficar pagando 10 mil coisas ao mesmo tempo Você vai na parte justificativa Tá precisando do que? É isto Então vai e compra E a plataforma é honesta Verdadeira Então no caso disso aqui Eu baixei as cargas Por quê? Porque eu sabia que eu ia me fuder Eu ia continuar treinando pesado E não ia ter resultado Em 2000 No começo de 2018 Eu fiz uns vídeos E expliquei pra vocês Que eu cresci 4 centímetros Aos 49 Eu cresci 4 centímetros de braço Em 3 meses Sem fazer nada De mais de 30 quilos De osso adireta Ou de tríceps na testa Aí você vai falar pra mim Já existe isso? Existe Não vou falar a palavra Não vou Eu devia Eu devia Eu... O seu cu Se você parar pra pensar Que eu coloquei uma técnica Que são 6 Chegam a ser 6 sistemas Numa única série Você vai descobrir Que esses 6 sistemas Existem Mas a somatória deles De colocar na sequência fisiológica De falência fisiológica muscular Você não conhece Nem o mundo conhece Sabe por quê? Porque eu inventei Eu sou louco Entende? Se eu fosse louco Ou se eu fosse inteligente Eu colocaria 6 numa só Eu poderia falar o que eu quisesse Você vai entrar na plataforma E vai entender o que eu estou falando Até porque na plataforma Você entra pro grupo do Facebook Que são mais de 3 mil alunos Que é uma família Nós vamos lá E eu faço algumas lives Mostro treinos As pessoas passam O antes e depois das fotos Que é legal pra caramba Fechado? Esse quanto na rosca Sem sacanagem, seu puto Vou te mostrar a parte da frente Ao invés da rosca Vou te mostrar o cilindro Que aí você vai ver O que é bom pra tosse Olha só Se inscreva no meu canal É muito simples A gente pede isso toda hora Mas é uma verdade Quando vocês se inscrevem Nós estimulamos a fazer vídeos melhores Pra vocês Respondendo a sua pergunta Gratuitamente Youtube Internet é exatamente pra isso Pra passar conhecimento E eu não tenho mais que segurar Meu conhecimento De 34 anos Eu não seguro Eu passo pra vocês a minha verdade Fechado? Dá sinalização Porque aí você recebe Todos os nossos novos conteúdos Que nós estamos colocando Coisa pra cacete pra vocês E entre elas Essa do Responde Sardinha Fechado? Abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus